Uma excelente tarde, galerinha! SBT e você está no ar! Tudo bem com vocês? Um beijo para todo mundo, para toda a nossa audiência aí que acompanha a programação ao vivo do SBT no interior. SBT e você está aqui hoje, olha, não estou sozinha, vou te apresentar os nossos convidados de hoje. Eu recebo o Ricardo Branco, que é professor de oratória, e também a Bernadette França, que é artesã. A gente vai fazer umas tiaras lindas hoje, que você pode até revender se você quiser. E olha, antes de falar com eles, eu quero começar o programa com boas notícias. Eu prometi que eu não vou chorar, vamos ver se eu consigo falar até o final. Você lembra da matéria que a gente fez a semana passada a respeito da AMI, a atrofia muscular espinhal? Pois é, a gente fez um programa inteiro falando a respeito disso, né? E nós entrevistamos a Alessandra. A Alessandra, ela é mãe do Arthur, que tem um ano e dez meses. Olha o Arthurzinho aqui, olha. O Arthur, ele foi diagnosticado com AMI e ele precisa tomar uma medicação. A família estava numa luta constante para conseguir uma medicação estrangeira, para melhorar o estado geral de saúde do Arthurzinho. Essa medicação custa só 12 milhões de reais, né? E eles estão numa campanha, desde que o Arthur nasceu, eles conseguiram, gente, por meio de doações, arrecadar 3 milhões de reais. Ok, né? Isso é caridade, a solidariedade das pessoas. Mas agora a boa notícia vem que a União irá completar o valor, ó, me arrepia, a União vai completar o valor e comprar o remédio para o Arthur. Arthur, um beijo. Parabéns para vocês. Um abraço para toda a família. Quero falar que eu estou muito feliz. E ó, pera. Isso aí é a prova, gente, que mesmo quando tudo acontece errado, a gente não pode desistir, né? O Arthur tinha poucos dias para conseguir a medicação, ele está com dois anos de idade, a criança não pode mais tomar. Ele já passou do um ano e dez meses, ou seja, tinha 30, 40 e poucos dias aí para ele conseguir a medicação e a União tem agora até 48 horas para depositar o dinheiro para eles conseguirem. Então, um beijo para todos os envolvidos. Maria Alice, que me mostrou essa campanha linda, minha amiga, jornalista da RIT São Paulo, todos, a família, todos os voluntários da campanha, é uma notícia maravilhosa. Eu vou confessar para vocês que com um ano e dez meses eu já tinha achado que não ia conseguir, né? Por ser um valor muito alto. Muita gente achou que não ia conseguir, mas muita gente não perdeu a fé e a esperança e ele conseguiu. Arthur, um beijo grande para a família toda, tá bom? É isso aí. Olha, deixei até um lencinho no bolso aqui porque eu me conheço, né, gente? Chorona, manteigona derretida, não tem jeito, né? Vamos dar uma... Vamos mudar de assunto aqui. Dureza, né, Ricardo? Falar de coisa boa assim sem chorar não dá, não. É complicado. Tudo bem? Bem-vindo, viu? Muito obrigado. Você viu que notícia legal? Que bom. Muito bacana, até assustei um pouco com o valor. É demais, é um absurdo. Mas graças a Deus a gente tem pessoas com um bom coração que podem ajudar. Pouquíssimas crianças conseguem, sabe? A gente fez uma pauta, um programa inteiro a respeito disso. Existem muitos casos no Brasil e dá pra contar no dedo de uma mão as crianças que conseguem esse remédio, que dá uma estabilizada aí na situação do Arturzinho. Muito bem. Olha, tá vendo? Você veio num dia que a gente já começou com notícia boa. Gente, Ricardo, ele é professor de oratória e a gente decidiu bater esse papo aqui porque eu acho que a oratória é uma coisa importantíssima pra todo mundo, porque oratória é comunicação, né, Ricardo? Sim. Quem tá em casa e não sabe o que é uma oratória, você explica pra gente? Claro, a oratória, mira e público de casa também, é a arte de falar bem, tanto com público como com uma pessoa. A gente costuma trabalhar muito a questão de, ah, eu quero conversar com duas, três, uma reunião ou dar uma palestra pra 100, 200 pessoas. Isso é a oratória, se comunicar bem, saber se expressar e passar a sua mensagem. Por isso que é importante hoje no dia a dia pra qualquer pessoa, qualquer profissão e qualquer pessoa. É, então, porque isso que eu penso, hoje em dia não tem mais essa, né, gente? A gente só faz oratória quem é político, quem faz discurso, quem é professor, quem precisa falar em público. Hoje em dia todo mundo precisa se expressar bem. Você vai passar numa entrevista de emprego, você precisa falar bem, não é? Realmente. Você vai passar num recado, qualquer comunicação, se você falhar, isso vira um telefone sem fio, não é? É, e nós perdemos muitas oportunidades por não saber se comunicar. Sim. E isso que às vezes me deixa até um pouco chateado é que algumas pessoas não têm esse acesso. Porque nós conhecemos pessoas com grandes talentos, só que na hora de uma chance que aparece do nada, ela acaba se perdendo. E é a partir daí que a gente consegue trabalhar pra estar pronto quando a oportunidade chegar e não esperar falhar. Exatamente. Exemplo, um trabalho de faculdade, né? A pessoa vai apresentar um TCC, vai finalizar. Não tá na faculdade ainda? Tá na escola? Precisa apresentar esse trabalho? A oratória ajuda? A oratória é fundamental na faculdade. Eu, por exemplo, faço faculdade de Direitos, tô no último semestre e se Deus quiser eu acabo esse ano. Boa. E eu vejo muitos trabalhos que nós apresentamos e realmente até o TCC, que é um medo muito grande das pessoas. A oratória, treinar, falar em público é importante. Então se eu vou apresentar o meu TCC pra três, quatro professores, até mais pessoas que estão assistindo, se eu praticar antes, eu conseguir entender algumas técnicas e elaborar o meu discurso, fica mais fácil a apresentação. E não precisa ser um terror, assim como muitas pessoas acabam passando. Então realmente é fundamental a oratória na faculdade, no trabalho, como a gente vai comentar. E agora, principalmente na pandemia, eu conheço muitas pessoas que têm que fazer reuniões por chamada de vídeo, né? Porque tem muita gente trabalhando em home office. Então tem essa vergonha, né? Tem essa vergonha de ligar a câmera, de saber falar ali na hora, de conseguir passar o recado. Porque também tem gente que quer passar o recado e fala demais, né? Aí você não aguenta mais a pessoa falando e fala, 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 fala. E já tem gente que não consegue falar. Ajuda nessas chamadas de vídeo? Ajuda nessa comunicação em geral? Eu digo no dia a dia mesmo da pessoa? Ainda mais agora, Mira, muito interessante a tua questão. Nós sabemos que a máscara dificulta muito a nossa comunicação. Ah, é verdade. Então, neste momento, tanto chamada de vídeo quanto a máscara, elas podem ser um desafio novo. Para chamada de vídeo, reuniões, a gente costuma usar alguns aplicativos para isso, não temos tanta prática, porque até então era uma coisa um pouco incomum. Mas agora, se a gente conseguir treinar essa oratória, uma comunicação efetiva, a chamada de vídeo é apenas mais um meio de comunicação, que inclusive veio para ficar. Porque nós sabemos que agora o novo normal, que a gente sempre comenta, é essa questão da tecnologia. Sim, ampliou muito, né? Eu não consigo, Ricardo, fazer stories, por exemplo. Eu não consigo fazer uma reunião com o meu chefe por vídeo, porque eu não me sinto bem, a minha câmera não é legal. Então, a partir daí, desse novo que começa a ser desconfortável, a gente vai treinando e deixando isso uma coisa normal. Inclusive, para a questão da máscara também, que dificulta, porque nós costumamos ler lábios. É. Costumamos entender a pessoa, observando. Sorriso, né? Isso. E até as nossas expressões faciais são importantes numa comunicação. Sem dúvida, sem dúvida. E a máscara agora está tirando um pouco disso. Então, temos que nos reinventar para poder nos comunicar melhor. Então, realmente, reuniões pela internet são agora um novo normal. Novo normal. E nós temos que nos preparar para elas. E a oratória é fundamental para isso. Isso mesmo. Nessa época que eu fiquei sem receber ninguém aqui, né? A gente fez muita chamada de vídeo. Para vocês terem uma ideia, eu que estou aqui todo dia falando ao vivo com vocês, eu tive dificuldade na chamada de vídeo. Porque é diferente, né? Você tem que se portar de uma maneira diferente, você tem que falar de uma maneira diferente, ouvir, ter aquele time de ouvir a pessoa, não falar em cima, ou seja, é muita coisa. Agora, Rodrigo, vamos mexer lá. Eu tenho certeza que você está pensando isso aí em casa. Eu tenho certeza. Eu vou acertar, ó. Tem gente que tem pânico, pavor, timidez de ter que se expressar na frente de outras pessoas. Aquela pessoa que tem uma reunião no dia seguinte e já sabe que vai ter que falar, já há dois dias antes já está sofrendo, já treme, já dá dor de barriga, não tem jeito, já começa a sofrer, né? Como é que faz? A oratória, ela também tem alguma técnica para quebrar essa timidez? Tem, a gente consegue trabalhar muito essa questão de se preparar realmente para algum discurso. Eu costumo dizer sempre que o nervosismo, ele é importante. Nós temos que ter o nervosismo, aquele friozinho na barriga é gostoso. Sim. Porque nos deixa alerta, não nos deixa fazer qualquer coisa. Sim, verdade. Então, se eu ficar muito relaxada, vou chegar aqui e falar, ah, tranquilo, vou conversar com a Mira aqui. Ah, mas o que vier é veio. Não, eu realmente preciso estar pronto para poder ficar mais tranquilo. Esse medo que as pessoas têm de falar em público é muitas vezes um medo de falhar em público. Então, nossa, eu vou me expor, as pessoas vão me julgar. E se eu falar alguma besteira, se eu errar aqui? Então, nós temos esse medo de realmente, nossa, as pessoas vão me julgar. E a partir do momento que a gente começa a praticar, começa a treinar, a gente vê que o nosso potencial é gigantesco. Então, eu tenho algo a oferecer à sociedade, à Mira também, e a partir daí a gente vai entendendo o nosso papel. Se eu vou dar uma palestra para 100 pessoas, por exemplo, eu sei que eu tenho algo a acrescentar. E a partir daí a gente começa a treinar o quê, por exemplo? Eu costumo chegar antes das minhas apresentações. E aí eu já começo a ficar mais tranquilo com o ambiente. Já estou mais tranquilo. Aí começam a chegar as pessoas que a gente vai conversar, numa palestra, digamos que 100 pessoas. Sim. E eu já começo a conhecer algumas que vão chegando primeiro. Começo a bater um papo, começo já a praticar a minha comunicação. Sim. A partir do momento que eu subo num palco para dar uma palestra, eu já estou mais tranquilo. Você já está mais natural. Agora, se eu chego do nada, minha palestra é às 10, eu chego 9h55. Nossa Senhora. Nem pronto eu estou ainda. Sim. Então a gente passa por esse processo para realmente começar a ficar mais tranquilo, mais calmo, para passar a confiança necessária para as pessoas. Porque a confiança é o meio da comunicação. É o meio da comunicação, não tem jeito. E, gente, lógico que você tem que fazer um curso, para saber os detalhes e tudo. Mas eu pedi para o Ricardo já passar algumas técnicas que a gente já pode ir utilizando no dia a dia, tá? Ele vai passar tanto a parte física, por exemplo, o que fazer com as mãos, né? Quanto a parte realmente mental que você tem que pensar aí antes. No próximo bloco, pode ser, Ricardo? Combinadíssimos. A gente já continua o nosso bate-papo, tá? Será um prazer. Já volto aqui. Gente, sabe por quê? Porque a Unify tem um recado muito importante para você que sonha em cursar o ensino superior e trilhar o caminho do sucesso profissional. E para você também, que pretende cursar uma outra graduação ou até se especializar em um curso de posse. A Unify é referência regional em todas as áreas de atuação. Humanas, exatas, biológicas. Além disso, hoje ela é considerada uma das maiores instituições municipais de ensino superior do Brasil. São mais de 30 cursos de graduação, 7 de pós-graduação e logo terá o orgulho de formar a primeira turma do curso de medicina. Dá uma olhada. A Unify é o coração da nova alta paulista. A vinda do curso de medicina trouxe novas perspectivas à nossa região. A Unify se orgulha de formar profissionais com nível de excelência em suas áreas de atuação. Fechamos parcerias importantes com a Santa Casa de Adamantina e de Aracatuba. E não vamos parar. Novas parcerias acontecerão. Sejam muito bem-vindos à Unify. Aqui começa a construção de um novo caminho para a sua vida. Medicina Unify Adamantina. Gente, por falar nisso, na medicina da Unify, todos os esforços são direcionados para oferecer o que há de melhor em estrutura e também aprendizado. O que resultou em parcerias como as feitas com as Santas Casas de Adamantina e de Aracatuba. Faz assim. Entra no site deles, unify.com.br Pesquisa lá sobre o curso que você tem interesse. Ou se quiser mais informações, entre em contato pelo telefone 183502 7010. Só não pode perder tempo, tá? Venha ser um universitário da Unify em Adamantina. Aproveite. Agora, se você está querendo ganhar um dinheirinho, se você quiser revender alguma coisa, ou se você quiser passar seu tempo, distrair sua cabeça, fazer alguma coisa legal, você vem aqui e aprende junto com a gente as coisas que a Bernadette tem para passar. Tudo bem, meu amor? Tudo bem. Bem-vinda, viu? Obrigada, obrigada. Boa tarde, viu? Gente, lembrando a todos que aqui dentro do estúdio o protocolo segue de não usar máscara, por isso que eu recebo sempre poucos convidados. E a gente sempre mantém o distanciamento de um metro e meio, tanto no sofá quanto aqui no artesanato. Tá legal? Bernadette, a gente vai fazer essas tiaras lindas e maravilhosas hoje, é isso? Mira, nós vamos fazer hoje uma tiara com sementes do açaí. Você está brincando que isso é açaí? E nós vamos fazer as florzinhas, são tudo uma tiara cheia de florzinhas. Mas como assim? Semente do açaí, gente? Semente do açaí. Açaí, ela é um fruto, uma palmeira de um fruto lá do Nordeste, da Amazônia lá também. E aí ela é pintada, essa sementinha? E aí elas são pintadas. Tem a fruta, tem a fruta que tem e serve como alimentos. Pega aquela tua garrafa ali pra eu mostrar. Tudo, mas essas daqui depois elas já são industrializadas e elas são pintadas. Aí eu deixo cair. Porque o fruto mesmo do açaí, ele é meio roxinho, é uma semente meio roxinha. E aí depois pra gente comercializar para a área artesanal, então elas são pintadas. Pintadas e furadinhas já. Pintadas e já vem furadinha também. Agora a furadinha também você pode também furar com a própria furadora. É muito caro pra comprar essa sementinha? Olha... Dá pra investir? Dá pra investir sim, sabendo comprar, dá pra você fazer bastante coisa com ela sim. Porque nós fazemos tiara, fazemos chaveiro, fazemos colares, pulseiras, tornozeleiras, tudo. Tudo dá pra você reaproveitar. A base do artesanato é a criatividade, gente. Não tem jeito. Vou passar pra vocês aí em casa a lista de material. Bate uma foto da televisão aí pra você aprender a fazer a tiara infantil hoje aqui junto com a gente. Ó, você vai precisar de tiarinha infantil, claro, você compra ela, né, sem nada, peladinha. Sementes de açaí também, do jeitinho que a gente mostrou aqui. Um revólver de cola quente mais dois refis finos, que depois você vai precisar trocar. E fio encerado 3 metros. Eu vou aguardar pra você bater uma foto aí, ó, pra você saber o que você vai precisar pra fazer o artesanato de hoje. Tá bom? Tudo facinho. Vai precisar de pouca coisa, né? Não é muita coisa. Ah, não é muita coisa, não. Não é, não. E o fio encerado que nós usamos é o fio, quando você for comprar, você fala, qual é o fio encerado? É aquele pra sementes mesmo. Ah, deixa eu ver. Entendê-me? Porque aí ele é mais fino. Furo, né, furigosa? Ah, entendi. Porque sempre o furo de sementes são furos menores, né? Ele é bem fininho. Ele é bem fininho e tem de todas as cores também, viu? E aquele bem resistente. Ele é firme, é, é. É um fio encerado bem resistente. Eu acho que eu tenho em casa, não é transparente, branquinho, né, clarinho? Tem branco, tem de todas as cores, de todas as cores. Então, como é que você começa? Olha, nós já deu ali a lista de materiais, né? Então, a gente sempre posiciona assim, ó. Posiciona, ó, aqui, assim, né? Tá dando pra ver? Olha lá. Ela vai fechar já em você já. Aí, o fiozinho, você gruda na mesa, é isso? É, aí a gente gruda, dá um nozinho nos quatro fios, aí você vai grudar. Nozinho, você dizia esse aqui pra ele não sair, né? É, você dá um nozinho aqui, pegou os quatro fios, deu um nozinho, né, pra posicionar aqui na mesa. Aí você põe uma fitinha crepe aqui e posiciona em cada fio uma semente do açaí. Tem quatro fios, é isso? Tem quatro fios aqui. Aí, depois, você posicionou as quatro sementes, aí nós vamos agora pra laçadinha. Colocou uma sementinha em cada fio? Uma semente em cada fio e vamos dar a laçadinha. E a laçadinha, gente, ela é bem firme, viu? Não deixa ela bamba, não, porque depois... Pode apertar bem. Pode apertar bem. E o fio encerado, ele é muito resistente, né? Sim. Porque conforme você aperta, ele já fixa. E aí, o que nós vamos fazer? Depois, pra gente posicionar aqui, olha, nós vamos separar, ó, deixar certinho. Um fio de um lado, dois no meio e o outro na lateral. Tá, então um, dois e um. É, e sempre aqui, gente... Espera um pouquinho, eu vou fechar aí pra mostrar essa parte aí. Ó, tem dois fios lá no meio e um fio de cada lado. É, e no meio. E sempre, gente, na ponta aqui dos fios, vocês cortaram, passa um pouquinho de cola branca. Eu já passei pra ficar resistente pra entrar. Aqui a colinha, né? Eu já passei. Vocês passam assim, ó. Tá vendo? Ó, faz isso daqui. Um em cada fio. Tá. Ele fica durinho, gente. Pra ficar mais firme pra você poder... E eu tava pensando nisso, eu que já não enxergo de perto. Agora tá um negócio terrível. Imagina que eu ia conseguir enfiar essa bolinha aí nesse fio. Imagina. Agora nós vamos. Só com uma lupa. Mas isso aqui, o trabalho artesanal é um trabalho, assim, muito gostoso de fazer. Ai, é. E aí, você vai fazendo, né? Ai, não consegui pôr as duas. Tira. Depois põe de novo, entendeu? É isso daí mesmo. Não tem certo e errado, não é? Não, não tem. Ah lá, ó, tá vendo? Deixa eu pôr as duas pontinhas. Não é, nada é fácil. E também não é difícil, né, Mira? Não, não também não. Ai, eu tô com o buraquinho mais fechadinho aqui. Vamos pegar o outro mais abertinho. Você tá pondo um fiozinho ou tá pondo os dois juntos? Aqui no miolinho, eu tô pondo os dois fios, ó. Tá vendo? Ah, eu tenho mais dois juntos. Posicionei aqui, ó. Venho até aqui. Deixo assim, olha aqui, ó. Ela deixou um espacinho. Deixei um espacinho. Porque agora, esse é o miolinho da flor. Agora, nós vamos começar, né, eu vou colocar três açaí de cada lado. Nos fios do ladinho, agora. É, na lateral. Um, dois. Gente, aí pode fazer da cor que você quiser, colorido, de uma cor só. Três de um lado. Três de um lado. Três do outro. E três do outro lado. Já tentei enfiar um? Ah, com o maior prazer. Só porque a gente gosta, né, de pôr a mão nas coisas. Aí a pessoa, quando ela é muito agitada, não, não dão conta de fazer isso. Não, gente, tem que tentar. Tem que tentar. Tudo tem que ter paciência. Gente, se a Mira consegue... Se a Mira consegue... Olha aqui, esse aqui tá com o furinho. Tá vendo? Eu peguei um, justo um, que não tá furado de um lado. Aqui, ó. Da outra. E olha, sabe o que eu uso também, gente, no açaí? Ó, ele já tá furado. Mas aí você pega um palitinho de churrasco e você sempre faz isso daqui, Mira. Tá vendo? Antes de começar... Ai, eu não consigo. Consegue. Ai, foi? Foi, consegue. Claro que consegue. Agora aqui. Ai, mais um. Ai, meu Deus do céu. Não, você vai pôr o outro também. Tá, pera. Claro que consegue. É que aqui... Ah. Eu tô sem óculos. Foi. Eu tô sem óculos e sem unha. Vai. Não consegue, né? Ah, patrão. Olha lá. Eu enfio a pontinha. Calma. Vamos melecar ela de cola aqui pra ficar durinha. E pode dar um pique também com a tesoura, viu? Verdade, né? Vai, retinho. Vamos, vamos. Retinho, retinho, retinho. Vai dar certo. Ah, isso. É só posicionar o fio no buracinho. Gente, quem tem hiperatividade... Isso aqui é o maior dos remédios. É excelente. É o maior dos remédios. Alá, mira. Isso mesmo. Ah, ufa. Ó, tá vendo, gente? Agora, como que nós vamos fazer o formato da florzinha? Então, é isso daqui, ó. Então, uma bolinha lá no meio, três bolinhas de cada lado do fio. E três de cada lado. Tá. Aí eu vou pegar dois e dois e vou dar a laçadinha. Mais uma laçadinha que nem no começo. Certo. Ó, essa laçadinha, ela é bem firme, porque a laçadinha que vai formar a florzinha. Já tá, praticamente. Ai, que bonitinho. Olha lá. Olha aqui, ó. Isso, ergue assim, segura um pouquinho assim. Olha lá. Vai pra ver? Olha que gracinha, gente. Olha que fofura, gente. Criança, você vê criança fazendo isso, né? Nunca que eu ia imaginar. É a coisinha mais linda. Nunca que eu ia imaginar. Bom que eles... Agora, nós vamos fazer mais nove florzinhas aqui pra poder fazer... Mas você quer falar, são sempre dez que você faz? Não, tem... Olha, aqui nós fizemos menos, depois colocou a florzinha, ó, tá vendo? Deixa o penduricalinho aqui, caído, aquele charmosinho pra criança, né? Muito bem. Essas tiaras aqui, ó, também as outras com pompom, olha aqui, ó. Eu vou pedir, então, Meradete, que você continue fazendo as florzinhas, eu vou chamar o intervalo e a gente termina no próximo bloco esse fiozinho, pode ser? Mas no próximo que já vai terminar? É, não, a gente vai ter mais duas entradas ainda. Olha essa também, ó. Mas depois já vai fazendo agora. Aí, gente, tudo vai da criatividade. Né? Vai fazendo as florzinhas e a gente faz a última junto. E todo mundo tem. Nós temos que acreditar nessa criatividade que nós temos. Escutou? E a partir do momento que você tá fazendo, nem você imagina o que vem em mente. E aí você tem que pôr em prática. Muito bem, muito bem. Tá dito. Ó, no próximo bloco vai ter o quadro mais fofo da televisão brasileira. É o papo sério, mas nem tanto com a criançada, viu? E olha, hoje ficou demais. Não sai daí não que eu já volto. Acerta o seu relógio aí. Uma e uma. Bora, de almoço pra você. E, gente, agora é a hora da alegria, né? A alegria dos doceiros de plantão, das formiguinhas, feito eu aqui. A gente vai falar da maior franquia de bolos do país, que é a Sodiê Doces. Olha, são mais de 100 sabores de bolo, mais de 300 lojas no Brasil e até uma loja em Orlando, nos Estados Unidos. Sabia disso? Tem sempre uma Sodiê pertinho de você, ó. Fora a variedade incrível de salgados, de mini salgados, de tortas, balas de coco e até kit festa, que são muito legais pra todas as comemorações. Então, ó, se bateu aquela vontade de comer um bolo, um salgado ou uma torta, você já sabe, né? Você pode pedir na Sodiê de São José do Rio Preto, pelo delivery da própria loja ou pelo iFood. A loja fica no centro, na Avenida Alberto Andaló, 3564. Vou passar o telefone pra você. 3222 3261. Tem também o WhatsApp 99263 6066. E peça já. Sodiê é feito por quem ama te ver feliz. Aproveita. E vamos lá, gente. Vamos pra o nosso quadro que tá fazendo o maior sucesso, onde as crianças botam a boca no trombone, né? É o quadro Papo Sério, Mas Nem Tanto. E o assunto de hoje são os pets. Vamos ver? Papo Sério, Mas Nem Tanto. Já tô preparada aqui com as crianças pra mais um Papo Sério, Mas Nem Tanto. E a gente vai começar falando hoje sobre os bichinhos de estimação. Mas antes, vou apresentar quem tá aqui comigo, né? Que é a Isis. Quantos anos você tem, Isis? Seis. Seis anos. Tem o Heitor. Quantos anos, Heitor? Sete. E o Davi? Seis. Seis anos. Muito bem. Todo mundo aí da mesma turminha quase, né? Pouquinha diferença. Bom, primeira pergunta. Quem aqui tem bichinho de estimação? Todo mundo. Tenho dois. Fala aí. Qual é o seu bichinho? Um hamster. É um hamster? Não, eu tenho vários. Conta, pode falar. Eu tenho um hamster, dois periquitos, um peixe e um cachorro. Cinco animais. Cinco animais? Mas eu tinha um coelho, uma cachorra, mais um cachorro. E como é que eles chamam? Nina, Billy e Floquinho. Mas eles todos... Tivem que sumir, mas só sobrou sim. Você teve que sumir com eles? Não, sumiram alguma coisa. É. Tá. Porque a Nina foi embora. Hum, entendi. E agora você tá só com o hamster. E os periquitos. Tá. Ah, me lembrei que eu tenho uma tartaruga também. Nossa, mas quanto bicho, hein? É. Como chama a sua tartaruga? É, tárture. Tárture? Que chique. Daqui um dia chegou o casamento dos meus hamster. Não, hamster não. Dos meus periquitos. Eles vão casar? Aham. Por quê? Ué, porque é homem e mulher. Hum, entendi. E você? Me conta dos seus bichinhos de estimação. Eu tenho uma cachorra e um gato. O gato se chama Nina e a cachorra é a pichula. Sempre que eu... Minha pichula, ela não se acostumou em casa, então ela foi pra casa da minha avó. Aí, sempre que eu chego lá, ela começa a correr a dificuldade, espirrar, 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 me lambendo todo. E quando ela morava junto com o seu cachorro, os dois estavam bem? A minha gata, minha cachorra atormentava a minha gata, porque a minha gata gostava de dormir. Aí, ela ficava atormentando e também tirava... Quando ela não tinha me acostumado, ela começava a tirar partes dela. Aí, a gente mandou ela pra casa da minha avó, agora ela tá bem melhor. Bora lá agora. Uhum. E você, Davi? Me conta dos seus bichinhos. Eu tenho um cachorro, ele se chama Shake, ele é bem velhinho. E também eu tenho um gato, ele se chama Anelo. Ele é pequeno, ele é jovem. E eu não tinha um coelho, ele é pequenininho, um daqueles pequenos. Mas daí ele fazia muita bolinha de cocô, daí a gente doou ele. Oi, Isis, de todos os seus bichinhos aí, qual que dá mais trabalho? Ó, com certeza seria minha tartaruga, porque ela foge. Tipo, sempre quando a minha avó põe ela pra passear um pouquinho, ela some. Mas ela é rápida ou ela é devagar? Rápida demais. Rápida demais? Ela anda um pouquinho lenta, mas é rápida. Entendi. E vocês ajudam cuidar dos bichinhos de estimação? Sim. A minha cachorra, a minha avó que dá água e comida. E minha gata, eu dou água, é da torneira. E comida, eu coloco em meleca, que ela pede todo dia meleca. Meleca? Meleca de gato, ela gosta de comer. O que é meleca de gato? Aquela comidinha que tem uma melequinha. É? É, todo dia eu coloco. É? De dia e de noite. Entendi. E algumas vezes na tarde. Fala isso. Sardinha? É sardinha? Sardinha? A meleca. A meleca é sardinha? É sardinha, só que triturada e com molhinho. Tá. E o cocô dos bichinhos? Quero saber quem é que ajuda a limpar o cocô dos bichinhos. Eu. Você ajuda? É, é que meu homister sempre faz umas polinhas assim, ó, bem pequenininhas, parecendo umas balanças pequenas. Não? Desse tamanho. Uhum. Do tamanho que eu tô fazendo. É fedido? Não. Eu tenho coragem de pegar e pôr de volta na gaiola. É mesmo? É. Nossa, e vocês ajudam? Eu ajudo. Eu ajudo. Pega o cocô? Eu pego. Eu pego pela pazinha. E joga onde? No lixo. Joga no lixo. Eu pego pela mão mesmo. Pela mão? Só que agora... O corpo é da minha coelhinha. Ah. Não fede. É sequinho. É fedido? Um pouco. Um pouco. E o xixi dela também. Uhum. E se vocês pudessem ter um bicho dentro de casa, diferente do cachorro, do gato, do passarinho, qualquer bicho. Um bicho da selva. Que bicho vocês iam querer ter na sua casa? Leão. Um leão? E vocês? Cavalo. Um cavalo? E você, Davi? Eu gostaria de ter um leão, igual ele falou. Um leão também. E eu e um tubarão também. Nossa. Inclusive. Um tubarão e um leão? Mas eles não vão comer a gente? Se for manzinha. Hã? Eu gosto dos leões bebês. Ah, muito bem. Você é esperta, né? E um dinossauro? Quem queria ter um dinossauro em casa? Dinosauro Rex, Pitodátilo e Espetorossauro. Esses três. Repete pra mim? O nome é do... É isso? Dinosauro, Pitodátilo e Espetorossauro. E agora, pra gente encerrar esse assunto, o que vocês acham das pessoas que abandonam os animais na rua e que judiam dos animais? Eu acho triste. É? Por que vocês acham que o ser humano faz isso? Fala, Isis. Eu fico muito brava com essas pessoas e falo assim, Ô, você tem que cuidar dos animais, seu caramba. Eu, hein? Eu fico com o seu bicho, então. Tá, e você pegaria pra você? Aham. Tá. Eu ia fazer a mesma coisa. E você, Davi, o que você acha dessas pessoas? Eu acho muita dó dos animais. Uhum. E das pessoas muito feias. O editor... Então, o editor, ele fez esse barulho? Lá daquela casa de sol. Ai, eu fiz esse barulho porque eu falei de gravar ali. O tempo que você vai gravar, Hitor? O tempo. Falando em passarinho morto, morreu um passarinho lá na casa da minha avó. Tipo, ele tentou voar, caiu no chão. Ué. Morreu. Morreu. Ué. Morreu. Morreu. Ué. Morreu. Morreu. Papo sério, mas nem tanto. Não dá vontade de agarrar a televisão, de beijar a televisão? Ai, crianças, obrigada, viu? Um beijo pra vocês, pra mamãe, pro papai, pra toda a família aí. Espero que vocês tenham gostado. Valeu. É muito legal saber o que a criançada pensa das coisas, né? Toda semana tem aqui no SBT e você, tá bom? E agora eu quero falar de Arassatuba. Pois é, gente. Pensando na saúde de todos, a Prefeitura de Arassatuba tem realizado várias ações de conscientização e combate ao coronavírus desde julho. Inaugurou a UBS Covid, que atende a população com consultas, medicação e acompanhamento dos casos. A unidade, inclusive, faz testes pra identificar a doença em sistema drive-thru, que o paciente fica dentro do carro. A Prefeitura também criou a Operação Covid, Afastar para Salvar. Os fiscais, a Guarda Municipal e a Vigilância Sanitária, em parceria com a Polícia Militar, estão trabalhando juntos pra evitar aglomerações em empresas e também em espaços públicos. A gente sabe que a Covid-19 apresenta vários sintomas e um dos mais graves é a queda do nível de oxigenação no sangue. O problema é que muitas vezes a pessoa não percebe essa queda. Pra combater a hipóxia silenciosa, a Prefeitura está entregando oxímetros pras pessoas acima de 60 anos. E também, ó, com comorbidades, elas recebem isso. Até agora, 201 pessoas já foram atendidas, tá? E 143 estão em atendimento com oxímetros nas suas casas. Então, gente, faça a sua parte, fique em casa, higienize sempre as mãos, use a máscara corretamente e mantenha o distanciamento social. Se você souber de alguma aglomeração, você pode ligar e denunciar no 153, tá bom? Juntos, vamos vencer essa pandemia. É o recadinho da Prefeitura de Arassatuba pra gente. E, ó, SBT e você volta já já. Já vou lá daqui a pouquinho pra fazer mais florzinha. E também a gente vai te mostrar as técnicas de oratória que você já pode começar a usar a partir de agora. Já tô de volta aí. Que tal você de carro novo na sua garagem? E, ó, din-din no bolso. É só comprar o título SPCAP, ceder o direito de resgate e torcer, gente. Você que mora em Arassatuba, presidente prudente região, não podem perder. Além de ajudar o Hospital Regional do Câncer de presidente prudente, você concorre a um monte de prêmios. Vamos ver comigo? No primeiro sorteio tem 9 mil reais. No segundo e no terceiro tem um Mob Easy em cada um deles. No quarto e grande prêmio tem a nova Tracker Turbo, que tá linda. E mais 40 mil reais pra você concorrer. Então, corre lá, compra o seu título. O sorteio acontece dia 20 de setembro. Boa sorte pra você aí de casa, tá? Agora, vamos lá fazer a tiarinha? A Bernadette já ficou fazendo as florzinhas aqui durante o intervalo, não é, Bê? Já. Nós já fizemos as 10 florzinhas, né? Ai, te mostrar pra eles. A gente dá só uma apertadinha, assim, uma ajeitadinha nelas. Ai, como fica bonitinho, olha, gente. Olha isso, que graça. Que gracinha. Você não vai dizer que é... É mimoso, né? Demais. Demais. Já estão mandando WhatsApp aqui dizendo o que vão fazer com a criançada aí, porque é muito bonitinho. Então, faz uma florzinha, dá aquele acabamento que você mostrou. Faz outra florzinha, dá outro lacinho. É o mesmo... É o lacinho que aperta, né? É o mesmo procedimento. É, na hora que for apertar mesmo, segura bem firme, não deixa ela meia frouxa, não. Tá. Porque aí descontrola o trabalho, né? Aí deixando ela bem apertadinha, onde dá a segurança. Perfeito. Agora nós vamos pegar a tiarinha que já tá revestida com tecido de malha. Isso aí já vem assim? Essa tiarinha, você já até compra ela já encapada. Também você pode comprar ela, corta a malha, uma costura só, encapa, entendeu? Que dá o nozinho. Ou senão você trabalha com a fita de cetim. Fita de cetim, gorgurão, aí vai dar variedade de cada um. É bom ela tá encapadinha pra não escorregar a florzinha, talvez não ficar linda e também pra não machucar, né? É, porque o tecido, ele segura. Tá, exato. O tecido, ele ajuda a segurar. É. Olha, então aí o que nós vamos fazer? A gente vai passar uma cola. Você usa cola quente, né? Sempre a cola quente, é. Você deixou um espacinho ali, né? Que é o espacinho que vai ficar atrás da orelha. Aham. E gente, sem exagero de cola, eu prefiro muito usar essa cola do refil fino. Porque a grossa, se você passa um pouquinho... Ela vai vazar. Ela vai vazar. Passou, segura, vai por etapa. Olha aqui, ó, tá vendo? Você vai segurando assim, ó. Colou três. Tá? Colei três. Aí, mais um pouquinho. Não tenta fazer tudo de uma vez, não. Ó, vai devagar. Um pouquinho, um pouquinho. É. E eu gostei porque é um artesanato tão limpinho, né? Ô, Mira, isso daqui... Não faz sujeira a nada, né, gente? Isso daqui, você vê criança fazendo. Isso daqui, você se encanta. O Rodrigo tá falando aqui que ele tem a filhinha dele, a Gabi, eles vão fazer juntos. Eu dou oficina de arte, né? Aham. E aí, eu dou muito chaveirinho, sabe? Sim. E elas fazem três, quatro florzinhas. Mas, olha, elas são rápidas demais. É, a criança pega tudo rápido, né? Vocês viram no quadro aí, cada pérola, né, que sai da cabecinha deles. Ó, tá vendo? Filhinho da minha amiga chegou... Agora tem que tomar cuidado com a cola quente, criança. Você tem que ter um adulto do lado, não pode deixar sozinho, não. Qualquer coisa, usa a outra. A filhinha da minha amiga falou hoje cedo pra ela que sonhou com o papai do céu. Dois anos, gente. Falou, mamãe, sonhei com o papai do céu. Eu falei pra ela, o que será que ela ficou pensando, né? No papai do céu, elas são demais. Ó, agora, Mira, tá vendo? Nós estamos colando... Agora eu tenho que segurar um pouquinho. Ai, que graça que fica. Afirmar um pouquinho, ó, tá vendo? Tô. E depois aqui, no terceiro, né? Ó, eu tenho que segurar um pouquinho. Uma coisa que eu queria te falar com você, que eu acho que na hora que se eu fosse fazer, talvez eu fosse pecar. Essa distância aqui que você deixou sem a florzinha, que é a distância que vai ficar atrás, né? Atrás da orelha. É, ela fica aqui. Aqui, mais ou menos. Você tem que começar olhando o outro lado, né? Porque senão fica diferente. Você tem que posicionar. É, porque aqui nós vamos fazer um detalhe, aqui também detalhe. Tá. Entendeu? Entendi. Ficou lindo. Estamos por isso. Lindo, olha aqui. Agora aqui eu vou pôr mais três aqui, ó. Tá. Tá, e depois eu vou pôr o penduricalinho. Esse penduricalinho a gente vai fazer no próximo bloco, é isso? No próximo bloco. Aqui eu só vou dar mais uma seguradinha, assim, pra dar uma firmeza na pecinha. Eu vou conversar com o Ricardo ali, vou ler o WhatsApp também do pessoal que tá aqui com a gente. Vamos dar uma olhada aí quem é que tá mandando mensagem. Oi, Edson. Oi, Mira. Adoro o seu programa. Assisto todos os dias. Você é linda. Edson, obrigada, viu? Um beijo grande pra você. Valeu. Vamos ver quem mais? Fabiana é aqui de Rio Preto. Mira, estou com o Heitor e a Ana Beatriz. Estamos aqui curtindo o seu programa hoje. Essas tiaras são maravilhosas. Fabiana, um beijo pra vocês. Heitor, Beatriz, um beijinho. Obrigada. Você viu que gracinha as tiaras? Gente, ficou muito bonita. Muito bonita mesmo. Obrigada. Um beijão pra você. Vamos ver quem mais mandou recado. Agora a gente vai pra Presidente Prudente com o recadinho do Marcos. Glória a Deus que o Arthur conseguiu. Nunca desista de lutar. É isso aí, Marcos. Eu fiquei muito feliz também. Obrigada aí, viu? Um beijo pela sua mensagem. E vamos ver? A Valdez, né? Deve ser. Valdez. Opa, de Pernambuco, meu amigo. Olá, eu estou aqui em Caruaru, Pernambuco, assistindo vocês pela internet. Manda um abraço pra minha irmã, Valdilane. Valdilane, né? Não, deixa eu ver. Valdilane, que faz aniversário hoje. Lógico, Valdez e Valdilane. Um beijo pra vocês dois aí. Um beijo, Pernambuco. Que delícia. Eu queria estar aí agora com vocês. Oh, coisa boa, né? Obrigada pelas mensagens, gente. Valeu. Vamos conversar agora com o meu amigo Ricardo aqui. A gente estava batendo um papo sobre oratória e a gente vai continuar agora, porque o Ricardo ele colocou aí alguns detalhes, a gente pode dizer assim, que a gente não pode esquecer pra que a gente tenha uma boa comunicação, né? Correto, é isso mesmo. Dá pra gente falar em cima deles e já dá pras pessoas usarem em casa hoje. Já pode começar a praticar, porque são detalhes muito importantes. Tá. E às vezes pode até parecer óbvio, mas o óbvio precisa ser dito. É, lógico. E às vezes a gente esquece, às vezes, né? Isso, então às vezes alguma coisa a gente vai comentar e vai falar, nossa, Ricardo, mas é óbvio. E é realmente. Só que se a gente não prestar atenção, não se atentar, a gente acaba falhando em pequenas coisas que causam grandes problemas. E gente, a comunicação ela tem que ser boa, ela tem que ser clara pra ela ter um retorno bom. Se você não se comunica, você se estrumbica, não é? É isso mesmo. Não é verdade, gente? É verdade isso, é verdade. Em tudo, tá? Não precisa falar pra mil pessoas, não. Às vezes ali no teu trabalho você precisa melhorar a sua comunicação. Vamos começar aí, ó, com as dicas pra você ter uma boa comunicação. A primeira delas é a naturalidade. Diga. A naturalidade, se eu fosse determinar um certo ou errado, que eu não gosto disso na comunicação, o mais certo possível seria a naturalidade, Mira, e o pessoal que está assistindo em casa. Por quê? A naturalidade, ela é a base da tua comunicação. Porque se tu comenta sobre alguma coisa, muito perfeitamente, eu entendo sobre futebol, por exemplo, aproveitando que a SBT vai transmitir, libertando a todos agora. Então, eu entendo muito sobre futebol, e eu vou comentar sobre isso, mas não sou natural, eu fico robótico, às vezes até pareço estar nervoso mesmo não estando, acaba prejudicando. Então, a naturalidade é o principal. Eu, sendo natural, consigo passar a minha mensagem, aquilo que eu preciso, com tranquilidade e com confiança. Porque assim a pessoa começa a ver, ó, realmente, o Ricardo está sendo o Ricardo, a Mira está sendo o Mira. Então, é a base da comunicação, é a naturalidade. Sim. Você pode perceber, gente, isso que o Ricardo falou é fundamental. Sabe onde eu vejo isso? Muito, Ricardo. Nos stories, né? Nos stories, a gente consegue sentir que as pessoas se montam muito, às vezes, para fazer um story, para aparecer quem não são, né? E aí, a naturalidade vai para a casa do chapéu. E quando você vê um story natural, do jeito que ele é, ele é muito mais engraçado, ele é muito mais bacana e ele tem muito mais fidelização, né? Vamos lá. O que mais que a gente precisa ter para ter uma boa comunicação? Ah, isso é importante, ó, gente. Conhecer o seu público. Conhecer para quem você está falando? Realmente. Se eu estou, por exemplo, aqui com vocês hoje, eu tive que me preparar para o público que eu ia falar. No caso, contigo, pessoal de casa. Se eu fosse fazer esse mesmo bate-papo com o pessoal, meus amigos, num bar, é outro público. Então, eu teria que adaptar a minha fala para que a mensagem chegue com mais certeza. E isso serve tanto para quem é professor, para quem é advogado, arquiteto, dinheiro, médico, enfim. Porque a partir do momento que eu entendo quem é o meu público, a mensagem, ela vai com mais tranquilidade. Certo. E aí, a gente parte de três princípios bacanas, que é o que falo, para quem falo e como falo. Porque se a gente entender isso, a comunicação, ela é mais leve, ela passa a ser natural. Porque eu não posso, por exemplo, dar uma palestra ou, enfim, um curso para advogados do mesmo jeito que eu daria para vendedores. Sim. Porque são públicos diferentes. Sim, exatamente. E é óbvio, correto? Mas precisamos dizer isso. Porque a partir do princípio que a gente entende, nossa, legal, então agora eu vou adaptar a minha fala para tal público, adaptar para este, aí vai conseguindo acertar o caminho. Sim. E não precisa se enrolar. Sim. Não precisa perder o rumo porque tu já conhece quem é teu público. Tá. Fica mais natural, mais leve. Sem dúvida. Você não vai falar com o seu professor, talvez, né, no seu TCC, da mesma maneira que você fala com o seu melhor amigo. Realmente. Você tem que conhecer com quem você está fazendo. Muito bem. Próximo, ó, também é importantíssimo. Tudo isso que a gente está te mostrando aí é muito importante. O próximo é o contato visual. O que é isso, hein? O que é esse contato visual? É o que? Encarar as pessoas? Olhar no fundo dos olhos? O que é? Seria olhar nos olhos, ainda mais agora aproveitando o gancho das máscaras, é super importante. Porque a gente já não consegue realmente olhar muito os lábios, a boca da pessoa. Então a nossa expressão agora vai ser fundamental nos olhos. Certo. O que é importante do contato visual? Se eu quero me comunicar contigo, com o público em casa, enfim, com qualquer pessoa, e eu não te olho no olho, parece que eu não estou prestando atenção. É verdade. E a gente já viveu várias vezes alguma situação, por exemplo, ei, presta atenção no que eu estou te falando, estou conversando contigo. E quando você está conversando com alguém e o cara está no celular? Nossa, realmente é uma tortura. Não olha para você, não dá raiva, não pode. E aí parte o princípio do contato visual, porque quem está falando contigo quer ser ouvido. Certo. E a partir desse ponto a gente começa a se conectar realmente com as pessoas, que é fundamental para uma comunicação, porque a comunicação é com alguém. E se eu não te olho no olho, eu não estou te ouvindo. E muitas pessoas em casa falam, ah, e agora na era digital da câmera, por exemplo. Tem que ficar com a câmera ligada ou tem que ficar com a câmera desligada na palestra? Se a gente quer passar, ter aquela sintonia, aquela coisa gostosa com a pessoa, eu devo olhar para a câmera, se eu estiver fazendo stories ou uma reunião, mas também a gente não fica toda hora olhando e fixamente, tanto na câmera quanto para alguém. Pode parecer intimidador. Então a gente tem que realmente, eu posso estar conversando contigo, e comentar, nossa, Amira, quando eu morava lá em Portugal, por exemplo, eu já desvia um pouco o olhar, aí eu volto para ti de novo. Então a gente tem que medir. E isso é com a prática, não é de um dia para o outro, mas o contato visual é muito importante. Porque eu acho que quem é tímido, evita um pouco, né? Vai dar aquela baixada na cabeça, vai falar um pouco mais baixo, talvez e não vai encarar tanto as pessoas. Mas a gente tem que treinar, gente. Tudo é treino nessa vida, não tem jeito, né? E não há o que a gente não consiga fazer, viu? Não há, não há. É só a gente treinar. Vamos ver o que é mais. Evitar os vícios de linguagem. O A, o A, o que é isso? Vícios de linguagem. Muitas pessoas acreditam até que vício de linguagem é apenas o Né, o É. Palavrão? O quê? Palavrão? Palavrão também pode ser. O que seria um vício de linguagem? Algo que se repita muitas vezes. Então se eu vou dar um discurso, uma aula, enfim, e eu começo a usar muita palavra Né, 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 pode ser que o meu público pare de me escutar e comece a contar quantos Nés eu falo. Olha lá, o Ricardo já está no terceiro, Né, quarto, Né, outro, Né, puxa vida. Eu conto quantos tipos o meu filho fala. Tipo, né. Adolescente só fala tipo isso, tipo aquilo, tipo aquilo lá, tipo aquilo lá. Eu fico contando 17, 18, olha lá, mais um, 19. A gente acaba perdendo um pouco a sintonia da nossa informação. Então, se eu quero ligar as ideias, eu tenho que retirar o Né. Ah, é fácil? Realmente, não deve ser muito. Mas na hora que vier um Né na cabeça, coloca um ponto final. A partir daí, depois a gente vai colocando uma vírgula e vai conectando as ideias para que realmente flua a mensagem. Ah, eu vou falar para ti sobre a técnica. Ouvir na essência depois. A gente vai comentar, eu posso falar um Né. Ao invés de eu julgar o Né, eu acabo a frase, começo outra. Ou então, depois com o treino, começa a conectar. Isso tem várias dinâmicas que a gente consegue para adaptar. E dependendo do ambiente que eu estou, com quem eu estou falando, eu posso usar uma gíria, por exemplo? Com certeza. Pode. É um diferencial. Na comunicação não existe muito certo e errado, até comentei. A única coisa que eu acredito realmente que tem que ser fiel é naturalidade. Então, se tu, por exemplo, é do teu jeito, Mira, quem gosta de ti gosta por esse motivo. Quem gosta de mim gosta por um motivo. Quem gosta realmente de alguma pessoa próxima. Gosta por isso. A gíria e esse teu diferencial, ele é importante. Para não perder a tua essência. Sim. Então, se eu vou me comunicar com alguém. Alguém, por exemplo, uma palestra para 100 pessoas e alguém paga para me assistir. E eu não for o Ricardo, eu errei. Eles vão falar, ué, mas está diferente? Está estranho? Por isso, então, se tu gosta de usar gírias, faz parte do teu vocabulário, use. Mas voltamos ao ponto de conhecer o seu público. Tá. Às vezes, se eu usar muita gíria numa palestra para advogado, pode ser que eu perca a conexão com eles, se eles não utilizam desse mesmo meio de comunicação. Mas a partir daí, a gente vai entendendo e eu posso utilizar ou não. Posso usar no momento para descontrair, está muito tenso, eu jogo uma gíria, uma coisinha legal, e aí eu acabo ganhando o público. Porque quando a gente ri junto, a gente começa a ficar mais sintonizado. Criar uma conexão. Então, a gíria é legal em alguns momentos. É gostoso. Ó, ouvir na essência, é isso aí que a gente falou praticamente, né? Ouvir na essência, é isso. Tudo, sem distração, sem nada. E também, eu acho que o próprio palestrante, a própria pessoa que está falando, tem que ouvir também, né? Tem que ouvir o público, tem que ouvir para ter esse feedback, não tem? Com certeza. Até porque, como eu comentei, a comunicação é com alguém. Então, se eu estou me comunicando contigo agora, por exemplo, eu tenho que realmente saber o que tu quer ouvir. Ou para 100, 10 pessoas, eu faço uma reunião na minha empresa. Ou eu vou participar de um processo seletivo para entrar numa vaga de emprego. Ouvir bem vai te facilitar para se comunicar. Sim, com certeza. Então, se eu quis... Eu até fiz um texto esses dias que era, você escuta para compreender ou para responder? Muitas vezes a pessoa... Nossa, serviu para mim essa. Foi um soco agora que eu levei no queixo. Muitas pessoas escutam já para te responder e nem querem entender realmente a sua mensagem. Então, nós temos que ouvir para compreender e depois a gente vai responder de acordo com as informações. Se eu escutar bem, eu consigo responder bem. Muitas vezes a gente interrompe alguém que está falando e a gente já quer responder a pessoa. Não, não é isso que eu quero dizer. Isso, você nem acabou de falar, a pessoa já está respondendo. E aí a pessoa complementa a mensagem e começa a entender. Então, ouvir na essência é fundamental. Ô Ricardo, outra coisa que eu estava pensando. Quando você está, por exemplo, lendo um livro, né? Ou escutando um podcast, ouvindo uma pessoa falar. Eu, pelo menos eu sou assim. Eu estou ouvindo, eu preciso ser conquistada. Eu preciso que aquilo me conquiste. Eu preciso ler alguma coisa naquele livro que me prenda e que me ganhe. No podcast é a mesma coisa, senão eu desisto. Sim. Existe isso? Existe alguma técnica de como que eu ganho o meu público? Existe. Sabe, alguma coisa que eu faça, pode ser às vezes uma piada, como você falou. Alguma coisa com que eu consiga relaxar, com que todo mundo fala. Ah, agora sim. Agora eu vou ouvir o que ela tem a dizer. Com certeza. Isso é fundamental porque eu já participei de várias palestras como ouvinte, por exemplo, e eu não conseguia me conectar com a pessoa que estava falando. É. E eu ficava chateado e eu pensava, nossa, eu talvez esteja no lugar errado, essa palestra não é pra mim. Mas muitas vezes é culpa de quem está falando. Porque se eu não me conecto com o público, seja uma, dez ou cem pessoas, eu que estou errado. Sim. Pra isso a gente tem até uma técnica chamada punch, que em inglês quer dizer soco. Então cada letra quer dizer uma coisa. Ah, que legal. Porque a gente pode começar uma apresentação contando alguma coisa pessoal, pra já agregar valor e as pessoas começarem a se conectar. A gente pode começar com humor, não confundindo humor com contar piada. Humor eu posso fazer o quê? Aproveitar a situação do momento. Então eu estou aqui, eu escutei. Fazer uma gracinha. É isso, mas não piada em si mesmo, porque algumas pessoas podem se ofender. Sim. Então a partir do momento que a gente tem que o humor não é contar piada, a gente pode começar com humor, pode introduzir humor na nossa apresentação. A gente pode realmente fazer esse punch, essa introdução de uma maneira muito cativante pra que a partir dali o teu público decida te ouvir ou não. Pode ser difícil fazer isso na metade da tua apresentação, seja uma entrevista de emprego ou até num programa realmente, a pessoa já perdeu ela. E aí fica mais difícil pra gente correr atrás. Correr atrás, né? Então realmente é fundamental. E hoje em dia que está tudo online, esse correr atrás significa a gente desistindo do meio do que você está falando e a gente indo embora aqui no AutoMinds, não uma palestra presencial é mais difícil a pessoa levantar e sair, mas agora não, né? Nós vemos muitas vezes, eu já passei por isso, de estar na internet vendo vídeos e sempre tem aqueles, alguns anúncios antes que costumam acontecer e alguns se prendem a atenção. A pessoa fala, não pula. E aí tu, oi, o que está acontecendo? E aí isso é um punch. Isso é um gatilho que a gente usa pra ganhar a atenção da pessoa. Porque muitas vezes passam cinco segundos e a gente já pula o anúncio e segue pra próxima. Então esse pegar no início é fundamental. Tem que ser logo de cara. Logo de cara. Olha, quero pedir pra você em casa mandar o WhatsApp pra gente. Aproveita que o Ricardo está aqui comigo hoje, manda a sua pergunta, fala se você tem medo de falar em público, qual que é a sua trava aí que a gente tira suas dúvidas aqui junto com ele, tá bom? Vamos ver quem é que está mandando o recadinho pra gente, ó. Vamos para a Fernandópolis. É a Renata. Olha a Renata, que linda. Olá, boa tarde. Tudo bem? Estou ligadinha no programa. E a Bernadette é uma graça. Olá, Bê, falando de você. Beijos pra ela e pra você, Mira Filizola. Renata, um beijo grande pra você. Obrigada, viu, pelo recadinho. Ela é uma graça mesmo. Tá ali, ó, só trabalhando na florzinha dela lá, ó. Vamos ver. Quem mais? A Marli de Adamantina. Mira, amo seu programa. Os quadros estão cada vez mais legais. Amei as crianças. Não é demais, Marli? Enche nosso coração de alegria, né? Obrigada. Que bom que você está gostando, viu? Um feedback muito legal. Obrigada. Vamos ver. Laura de Andradina. Oi, Mira. Manda um beijo pro meu filho, Davi Enzo. Mando. Laura, Davi, um beijo pra vocês dois. Que gracinha. Olha lá, filhão já, né, Laura? Um beijo grande, viu? Obrigada, querida. Vamos ver quem mais agora. A Damantina. Boa tarde. Amei a Tiara e vou fazer. A Tiara tá fazendo sucesso mesmo. É uma gracinha. É uma graça. E pessoalmente, você precisa ver que linda que fica. Célia, faça assim que você vai gostar. Um beijão pra você. Tem mais gente? Anny Beatriz de Dracena. Oi, manda um beijo pra minha mãe e pra minha irmã. Olha lá. A Anny é mirinha. É mirinha. Olá, mãe da Anny e irmãzinha. Beijo pra vocês três, queridas. Obrigada. Obrigada pela audiência. É tão gostoso ver as fotos, curtir vocês do lado de cá. Saber quem que tá aí do outro lado olhando a gente. Obrigada, viu? Ó, no próximo bloco, a gente vai tentar mostrar alguma coisa do nosso corpo durante a fala. Pode ser, Ricardo? Combinadíssimo. O que eu faço com a mão? Se eu dou risada, se eu não dou risada, se eu... Tá? Isso é tudo. Manda o WhatsApp falando se você tem aí medo de falar em público. E a gente também vai finalizar a tiarinha. Então não sai daí não, que eu venho rapidinho. Não falei que eu ia voltar rapidinho? Ó, já tô aqui de novo. Que tal você de carro novo e na garagem e dinheirinho no bolso, hein? Dinheirinho não, dinheirão, gente. É, dinheirão. É só você comprar o título Saúde Cap, ceder o seu direito de resgate e torcer bastante. Você que mora em Rio Preto e região não pode perder de jeito nenhum, viu? Além de você ajudar o Hospital do Câncer de Barretos, que precisa tanto, você concorre a todos esses prêmios que eu vou te falar. No primeiro sorteio tem 9 mil reais. No segundo e no terceiro tem um Mob Easy em cada um deles. Depois, no quarto e grande prêmio, tem a nova Tracker Turbo e mais 40 mil reais pra você concorrer. Gente, corre lá, compra seu título. O sorteio acontece dia 20 de setembro, tá bom? E boa sorte pra você. Ó, pra quem mandou o WhatsApp aí gostando da tiara, né? Agora você vai ver só como é que vai ser o chance final, não é, Bê? Olha, nós fizemos a colagem, né? Aqui nós colocamos um pouquinho, aqui nós demos um nozinho pra finalizar. E colocamos mais uns açaí. Aí ficou o penduricalinho, entendeu? Então agora nesse daqui eu posiciono mais que a panilha. Você só deixou o... Não. Não, porque eu tô sem óculos. Eu não enxergo. Você tá com seus óculos aí, né? Eu vou pegar meu óculos amanhã. Amanhã. É, gente, fazer o quê? Ó, eu espero que vocês de casa gostem muito de mim, viu? Porque eu vou ficar aqui no SBT por muito e muito tempo. E eu vou ficar velhinha aqui no SBT e você. E vou usar óculos. Vai chegar uma época que eu vou ter que ficar só sentadinha ali no sofá. E vocês vão ter que me aguentar. Pera aí. Agora vai dar a gente tá sendo preparada. Gente, essa tiara aí, agora é a semana da criança aí, ó. Verdade, hein? Vamos alegrar a nossa criancinha. Pode que eu compre esse açaizinho aí, colorido? Não, açaí você compra em materiais de loja de bijuteria. Bijuteria. É, entendeu? Gracinha. Ó, a Vena, faz junto com a criança. Gente, só que assim, ó. Nesses nozinhos aqui, aí cuidado também. É com a cola quente e com o isqueirinho. Aí não, aí é a mamãe, a tio, a vovó. Ó, só isso daqui. Ah, pra fazer um... Tá vendo? Bem delicado, ó. Pra dar esse acabamento aqui. Tá. Porque como o fio é encerado, fica uma bolinha de cera. É, fica, ó. Tá vendo? Legal. Olha lá. Muito lindo, muito lindo. Que fofura, gente. Mostra outros modelinhos ali que você fez também. Vai pegando pra mim. Olha, eu vou mostrando pra você. Olha esse que fofinho. Tô tomando com cuidado pra não estourar. Às vezes tem aqueles bonequinhos que você... Deixa eu ver, mira. Aí ficou lindo. Eu não sou uma menininha? Olha, gente, uma menininha. Olha, tem esses da cima. Olha esses daqui, gente. Pega com... Às vezes tem uma bonequinha em casa, sabe? Reproveita. Não acredita, dá uma olhada. Não acredita, dá uma olhada, gente. Que doçudo. Tem, olha, é, olha esses daqui de florzinha, gente. Essas florzinhas aqui são de EVA, né? Super fácil de fazer. Você, às vezes, tem compra pronta também. Nossa, que coisa... As florzinhas. Aí é só você colar, né? É só fazer a colagem. Mas esse do açaí eu achei muito bonitinho. Olha aqui que gracinha também, coraçãozinho. Olha esse daqui de botãozinho. Olha essa de botãozinho. Olha aqui, de bolinho. Olha, olha essa de botãozinho, mira. Essa daqui, olha aqui, ó. Às vezes tem aquele monte de botãozinho em casa. Por que que eu vou usar? Olha que gracinha. Olha de botão. Olha que bonitinha. Ai, que bonitinha. Olha, tem essa daqui também. E dá pra ganhar um dinheirinho, não dá? Não dá pra ganhar um dinheirinho? Fazer e revender. Olha, essa daqui de açaí, essa que eu acabei de fazer, que tá na nossa cabeça, o custo dessa tiara aqui fica em R$7,00. Você tá brincando. Você tá vendendo? Quanto dá pra vender? Olha, não dá pra vender a tiara por R$12,00, por R$15,00, R$18,00. Depende do local também, né, gente? Porque vai bastante açaí. Olha essa daqui que graça também com os laços, ó. Olha aqui, ó. E pra mamãe é um sossego, né? Porque criança que tem franja, que tá cabelo crescendo, não sei o que e tal, vai lá e ó, tiarinha nela. Mira, a criança ama fazer isso daí. Combinando com vestido, você pode fazer. Gente, essa tiarinha aqui, olha, isso daqui veio numa caixinha de presente. Aí eu reaproveitei, pus o lacinho. Dá uma olhada. Gente, pega aquela ali de pelinho, de pompomzinho, de pingentinho aqui, ó. Olha que gracinha. Olha aqui, gente. Olha aqui. Pensa isso. Numa cabecinha pequenininha, de uma menininha. É muito fofinho, não é? Muito bom, Bernadette. Adorei. Muito obrigada. Parabéns pela sua criatividade. Obrigada. Pelo seu capricho de sempre. Muito obrigada. Tenho certeza que muita gente gostou. É. E às vezes tem gente que tá precisando, né, pra fazer alguma coisa. Às vezes pra sair de uma depressão, aí às vezes pra ganhar um dinheirinho. E tudo mais. Obrigada. A semente de açaí tem pérolas também. Pedrinhas. Tem as pérolas. Pedrinhas. Tem as pérolas coloridas. Vocês comprem saquinho, não sai caro. Reaproveita aquilo que vocês têm em casa. Pega lá colares velhos. Tenta reaproveitar primeiro o que você tem dentro de casa. Pra depois você ir comprando. Perfeito. Entendeu? Obrigada, meu amor. E vamos fazer aí, ó, pra semana da criança. Deixar uma criança feliz. Legal, né? Muito obrigada, meu querido. Obrigada, amiga. Obrigada. Um abraço pras minhas alunas, pra minha família, pra minha mamãe que tá dodói. Tchau. Um beijinho. Muito bem. Tem um WhatsApp aí, ó. Vamos dar uma olhadinha. Quem é que mandou pra gente? É a Carol Araújo. Olá, mira. Boa tarde. Estou adorando o programa e as dicas de oratória. Eu tenho um pouco de vergonha de falar em público. Carol, é mega normal. É mega normal ter vergonha, não é, Ricardo? Com certeza. É super normal e o bom é que a gente consegue vencer essa vergonha. Não é verdade? Eu também acho. Onde que eu falo pro Ricardo ficar? Nesse aqui ou vamos pra lá? Pro lado de lá? Ali? Então vem cá, Ricardo. Eu vou falar pra você ficar de pé aqui comigo. Por quê, gente? Uma das vergonhas que nem você mandou agora pra gente é ficar de pé, é ficar sozinho, é não saber onde põe a mão, é não saber se você fica de lado, se você fica de frente. Ricardo, tem algumas dicas corposas? Que podem auxiliar essa pessoa que tem uma vergonha a se comportar de uma maneira que pelo menos pareça mais natural? Sim. A grande ideia dessa naturalidade da comunicação é a gente se conhecer. Então a partir do momento que eu começo a me conhecer, eu começo a entender o que me deixa mais natural, o que não me deixa, eu consigo adaptar ao meu discurso. Então, por exemplo, Ricardo, falar com a mão no bolso, é errado ou é certo? Pode ser que eu super naturalmente consiga te passar informações, com a mão assim. Você tá falando, eu nem tinha percebido que ia dar com a mão no bolso. Contato visual, ouvir na essência. Isso. Se a gente começar a se comunicar, se eu não no bolso, por exemplo, e aí no momento eu estou um pouco tenso e aí... Porque começa a tremer, né? Isso. Tem gente que treme. É normal também. Então, olha, a comunicação, ela é importante, sabe? E aí eu já perdi o contato visual contigo. Ela é muito importante. E eu sou especialista, quando a gente começa a prolongar muito as palavras, passa uma dúvida muito grande. Então, a gente tem que realmente começar a se entender, começar a perceber que nem tudo funciona para todos. Então, falar parado. Eu só, Ricardo, eu só falo parado. É legal, por exemplo, o Alves de Barros Filho, um grande pensador hoje, ele fala atrás do público. Ele está errado ou está certo? Ele está naturalmente se comunicando. Ele está onde ele fica natural, é isso? Isso. O Cortella fala muito sentado. Ele está certo ou está errado? Ele está natural. Então, está certo. A partir desse momento que a gente vai se conhecendo, a gente vai se baseando nisso e se comunicando naturalmente. Então, eu sempre indico o seguinte, faça testes. Eu gosto de caminhar enquanto eu falo, eu venho para cá, eu volto um pouco para cá. Legal. Só que se um dia tiver que falar atrás do público, que o microfone fica fixo, aí tu não vai se comunicar. Não, a gente tem que se adaptar. Tem que se adaptar a aquele lugar lá. Então, a partir daí, é isso. A partir daí, a gente vai entendendo. Parte de gestos. O que eu faço com as mãos? As mãos e o corpo, elas são muito importantes para a comunicação ser efetiva. Tá. A minha fala pode ser perfeita, mas se o meu corpo diz outra coisa, eu passo insegurança. Ai, que coisa, né, gente? É um conjunto, né? Por isso que eu tenho que ter uma harmonia. Não basta só saber falar, me comunicar, porque falar é para apagar e falar. Então, a gente tem que saber harmonizar todo o nosso corpo com o nosso argumento. E a partir daí, a gente começa a passar com confiança, que é o fundamental. Eu chegar para uma pessoa e passar a confiança necessária e ela vai falar, caramba, esse cara tem razão no que ele está falando. A Mira tem razão no que ela está falando. É a confiança que você passa, né? Você sabia de uma coisa que eu penso, Ricardo? Sempre até quero a tua opinião para ver se eu penso corretamente. De estar aqui na frente da câmera com vocês, né? Tem gente que fala assim, nossa, Mira, você fica tão à vontade. Te juro que eu penso assim, eu, você, os cinegrafistas, quem está em casa, todo mundo é igual. Sim. Todo mundo é igual. Somos seres humanos. Ponto. Cada um na sua profissão, cada um fazendo as suas tarefas, mas somos seres humanos. Ou seja, aquela coisa de antigamente, ai, não pode errar, ai, não pode tropeçar, ai, não pode cair. Gente, isso não existe mais. Pelo menos na minha cabeça não existe. Se eu cair aqui, eu vou dar risada junto com vocês aí de casa. Por quê? Porque eu penso que eu sou igual a você. E você também tem a possibilidade de cair. Com certeza. A hora que você pensa assim, não tira uma culpa de cima, um peso de cima dos ombros? Eu costumo muito dizer também que a confiança não tem nada a ver com arrogância. Eu sempre que vou me apresentar em algum lugar, eu fico confiante comigo. E eu até chego a pensar, eu falei, poxa, eu fiz esse dia uma iniciação científica na faculdade, sobre um tema diferente. Eu estava um pouco nervoso antes, mesmo sabendo falar em público. E eu pensei, eu entrei e pensei, não, não preciso ficar nervoso, porque eu sei do tema. Eu trabalhei, eu estudei, eu li oito livros, então ninguém aqui sabe mais do que eu. Mas não é arrogância, é realmente estar confiante. Isso. A partir daí eu consegui ser mais público. Muito bem. Nosso tempo acabou, você acredita? Nossa, que pena. Quero te agradecer pelas dicas. Muito obrigado. Gente, qualquer coisa, eu procuro o Ricardo aí nas redes sociais, para você tirar mais dúvidas. Aqui foi só uma iniciação mesmo, para a gente poder tirar essa vergonha logo de cara. Bernadette, obrigada. Ricardo, obrigada. Meu tempo acabou. Continua na programação, que agora tem esporte no SBT. Beijo, fica com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma